Eu vim empregado! Vim pra graça e não deixo pra mim! Você não tô deixando pra mim! Espera! Espera você! Se eu posso ter um 60 por cento de reais, você não vai ter errado! Todo mundo pra ser trabalhado, hein? Acho igual você pra ser 60 por cento de reais! Você não tem mais, rapaz! Vocês tão brincando com a cara do porco, seus bosta! Pura! Eu vou fazer uma coisa pra vocês! Eu vou fazer uma coisa pra vocês! Você é um serpente! Eu vou fazer uma coisa pra vocês!